Lula foi condenado a 17 anos de prisão no caso do sítio em Atibaia e isso significa que ele pode ser preso, que ele vai ser preso, que depende da aprovação da PEC aqui em segunda instância? A resposta é como na maior parte das vezes no direito, depende. A doutrina diverge, as pessoas divergem em relação aos seus pontos de vista. Bom, vamos explicar o que está acontecendo. Teve um voto de um ministro relator, esse ministro relator foi acompanhado por outros dois ministros, então por 3 a 0 Lula foi condenado na segunda instância a 17 anos de prisão. Vamos supor que o Supremo não tivesse tomado a decisão que tomou, mudado a própria jurisprudência, de não permitir a execução provisória de pena a partir da segunda instância. Lula estaria preso neste exato momento? Não. Por quê? Porque a jurisprudência do Supremo anterior era de que você pode cumprir pena depois que você esgotar todos os recursos na segunda instância. Lula ainda não esgotou os seus recursos na segunda instância, ainda falta o embargo de declaração, que é o recurso que você utiliza quando tem alguma omissão, alguma confusão, ou quando você quer fazer algum apontamento, tem um esclarecimento que pode até inclusive modificar a decisão dos ministros, né, ou dos juízes. Então é algo que você utiliza para esclarecer algum ponto e um ponto relevante para o processo que pode acabar mudando a opinião ou mudando o curso do processo. Lula só foi preso no caso do sítio Atibaia depois que ele entrou com embargos infringentes, que é quando tem um voto divergente, aí você leva para a votação de novo o seu caso. Dessa vez ele não vai conseguir entrar com embargo infringente porque ele foi condenado por unanimidade, não teve nenhum voto divergente de nenhum ministro. Ele pode entrar com embargo de declaração, depois de entrar com embargo de declaração, aí sim esgotam seus recursos na segunda instância e segundo o entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal, ele poderia ser preso. Pois bem, vamos supor que a gente aprove aqui a PEC da prisão em segunda instância, Lula já poderia ser preso nesse caso do sítio. Depende, essa é a resposta e depende pela seguinte razão. Primeiro porque tem uma corrente da doutrina, uma corrente de pensadores do direito que acreditam que, como a lei determina, a lei processual pode retroagir sim, inclusive em desfavor do réu. Ou seja, a lei processual, ela se aplica no exato momento em que ela é aprovada, o tempo rege o ato. Então, a gente aprovou uma lei processual hoje, ela já pode ser aplicada hoje, ele já pode ir para a cadeia. Esse é um entendimento. Outro entendimento é o de que a lei processual, assim como a lei material não retroage em desfavor do réu. Então, por exemplo, ah, eu tipifico aqui o crime de mascar chiclete, então eu vou prender todo mundo que mascou chiclete até o dia que eu promulguei a minha lei? Não, a lei não pode retroagir em desfavor do réu. Porém, existe um entendimento mais amplo da garantia de direitos individuais que diz que, mesmo lei processual, quando ela de alguma maneira pode prejudicar o réu, ela não pode retroagir, ela não pode ser executada no tempo da sua aprovação, no tempo da sua vigência, para atos que já aconteceram ou que estão prestes a acontecer em processos que estão já em curso. Então, basicamente, se nós aprovarmos a PEC da prisão em segunda instância aqui no Congresso Nacional, o Supremo terá de discutir se o Lula pode ou não pode ser preso no caso do sítio em Atibaia. A legislação diz que lei processual se aplica imediatamente, se aplica no tempo do ato. Então, teoricamente, pela legislação atual, com a modificação na Constituição da prisão em segunda instância, ele já deveria ser preso. Porém, pode haver uma discussão no Supremo Tribunal Federal e eu acredito que, muito provavelmente, alguém vai suscitar essa discussão, se não o próprio Lula, algum partido político, para discutir se ele, não esgotando seus recursos na segunda instância, com processo em curso, pode modificar esse procedimento. E aqui na Câmara nós estamos modificando o procedimento, nós estamos fazendo com que o trânsito em julgado vá para a segunda instância e não seja no Supremo Tribunal Federal, que a discussão do Supremo Tribunal Federal aconteça depois do trânsito em julgado, seja uma ação recisória, que acontece depois que algo já transitou em julgado. Enfim, resumindo toda essa confusão, mesmo aprovando aqui a PEC da prisão em segunda instância, ainda pode haver uma discussão no Supremo Tribunal Federal que impeça que Lula seja preso no caso do sítio em Atibaia. Aumenta a probabilidade dele ser preso se ele não conseguir a tempo, e isso é bastante provável. Vamos lá. Ele precisa entrar com o embargo de declaração. Ele vai entrar com o embargo de declaração agora. Só que agora a gente já está no final do ano, o judiciário vai entrar em recesso, aí vai até o ano que vem, e aí tem lá os seus dois meses, um mês, aí demora, aí volta o julgamento de novo, aí julga o embargo, e talvez ele pode entrar com mais algum embargo e tal. Vai demorar algum tempo até ele esgotar o seu recurso na segunda instância. Nesse meio tempo, nós podemos aprovar a PEC aqui na Câmara dos Deputados e no Senado e aumentar a probabilidade dele ser preso. Se ele conseguir a tempo, ou se a Câmara não aprovar a tempo, dele esgotar o seu recurso, seu embargo de declaração na segunda instância, aí as chances dele ser preso diminuem. Deu para entender? É isso. Questão política, precisamos correr o máximo possível com a prisão de segunda instância. Vamos apoiar a mudança no Código de Processo Penal, que eu já apresentei com o apoio de diversas associações do Ministério Público, da Polícia Federal, da Magistratura, e também a modificação na Constituição, o texto do Alex Manente, relatado pela deputada Carol Dittoni, que nós já aprovamos no CCJ e agora precisamos aprovar na Constituição Especial. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br barra contribua.